Música 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 Veja bem, aqui só tem trabalhadores Aqui todo mundo deixou seu emprego hoje à tarde Para vir para aqui, para garantir as conquistas do governo Lula Para garantir a democracia e evitar um golpe que hoje tem tudo a ver com o poder judiciário Que devia ser um poder mediador entre o poder legislativo e executivo E está tomando partido, claramente o juiz está tocando fogo neste país Respeitando a constituição e respeitando o direito do povo Nós temos que vir para as ruas para garantir a democracia e o Estado Democrático de Direito É isso que nós estamos fazendo hoje aqui e vamos garantir isso na rua Porque é assim que o PT surgiu e é assim que o PT vai garantir as conquistas do povo brasileiro Música Esse governo é ruim, é, mas ele não está sendo derrubado pelos trabalhadores Se estivesse sendo derrubado pelos trabalhadores, eu estarei com os trabalhadores para derrubar esse governo Mas para ser derrubado por uma burguesia pior que esse governo, não dá Olha, a importância é a defesa da democracia Mais do que defender aqui um partido ou defender o governo legitimamente eleito, diga-se de passagem É a defesa da democracia Democracia que custou muito a todos nós Foi muita luta para que a gente conquistasse o regime democrático Porque é só na democracia que a gente, por exemplo, pode combater a corrupção É só na democracia que a gente pode realizar manifestações livres nas ruas como essa É só na democracia que a gente pode ter o nosso direito de opinião Então eu quero dizer aqui, fico feliz de Natal do Rio Grande do Norte Nesse dia 18, se associar a esse sentimento em todo o país Que é de defesa da democracia Que passa, sim, por a gente defender os 54 milhões de votos Que a presidenta Dilma teve em outubro de 2014 Passa, sim, por a gente defender as conquistas sociais Que nós obtivemos ao longo desses últimos 12 anos É uma demonstração de pessoas que estão na luta democrática Para os avanços sociais, contra o golpe Uma clara e inequívoca demonstração De que queremos avançar E não vamos aceitar que se assassine o Estado de Direito Não vamos aceitar retrocesso, não vamos aceitar golpe Aqui temos vários movimentos sociais Deixando muito claro para o nosso Estado Que estamos nessa luta, que é a nossa trincheira E vamos lutar para avançar Contra o golpe, contra o retrocesso Não vai ter golpe Não vai ter golpe Não vai ter golpe No vai ter golpe Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Três gerações unidas, qual foi a motivação que levaram vocês às ruas hoje? A primeira coisa que a gente coloca são as conquistas sociais dos governos de esquerda no Brasil. Foram muitas. Eu terminei a fonoaudiologia numa época que a profissão não era reconhecida. E depois do governo Lula, o primeiro governo Lula, nós tivemos uma grande ascensão. Reconhecimento pelas prefeituras de concurso, de diversas coisas. Além dos programas sociais. Além da gente ver que o Brasil teve uma nova roupagem dentro da esfera mundial. Então é muita conquista para a gente deixar outros partidos que não trouxeram isso para o Brasil quererem agora um golpe. Nós estamos na rua sim. Obrigado. 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 Obrigado.